João Pessoa tem carnaval e nesta sexta-feira o prefeito Cícero Lucena anunciou a programação do carnaval do Folia de Rua em João Pessoa, da Via Folia, do Carnaval Tradição. O evento é organizado pela prefeitura de João Pessoa em parceria com o governo da Paraíba e com o BRB e tem atrações nacionais aqui na capital paraibana. Você não imagina a minha felicidade de estar, ter nos dado esse passo à frente para que todos tenham a oportunidade de assistir e de se apresentar também com as suas atividades culturais. Eu tenho certeza absoluta, estou confiante, com fé em Deus, que nós vamos iniciar um novo ciclo do carnaval e da Folia de Rua na cidade de João Pessoa. Hoje é um dia de festa, um dia do prefeito poder anunciar um excelente carnaval e um pré-carnaval, um carnaval que vai rodar por todos os bairros de João Pessoa, todos os bairros vão ser contemplados, todas as alaúças. E eu fico muito feliz em saber que João Pessoa tem mais do que um carnaval. Tem uma prévia e tem um carnaval digno de quem quer morar aqui em João Pessoa e de quem vem nos visitar. Então é uma satisfação muito grande para todos nós. O prefeito acabou de anunciar uma super estrutura, uma super programação que João Pessoa vai se destecar mais ainda no cenário de eventos aqui na nossa Paraíba. Uma estrutura completa, com segurança, com mobilidade urbana, com adequação para os ambulantes, com adequação para os camarotes, com uma grade artística fortalecida. Eu tenho certeza que João Pessoa vai se destacar no cenário turístico e para a população de João Pessoa também que vem brincar na avenida com mais segurança. Graças a Deus esse ano vai ser o ano que eu creio que a gente vai trazer mais organização para a via, a gente se uniu enquanto comitê, vai trazer segurança, organização, boas atrações, um clima, como todo mundo sabe, irreverente, que é as vidas de Tambaú. Todas as boas expectativas para o dia 9 de fevereiro, que é um grande dia no centro histórico, é o dia de outros blocos grandes e o beco da faculdade da Gabriel Malagrida, da escadaria de Malagrida, não tinha nada. Vamos botar o Baracatu, o Baracastelo. É um salto realmente qualitativo, porque vai ter barricada, onde você poderá ser revistado, vamos monitorar toda a avenida com câmeras, iluminação garantida, diferenciada, decoração, que há muito tempo não se fazia decoração, um camarote bem interessante, onde serão recebidas pessoas convidadas. Enfim, a gente está dando esse salto qualitativo e eu tenho certeza que só vai melhorar o Carnaval de Opessoa na questão de segurança, na questão da alegria e celebrar essa alegria com a maior prévia do Carnaval do Brasil. Temos trabalhado com a diretoria, no qual a gente está dialogando muito com as associadas, que vai vir coisas boas aí, estamos trabalhando na perspectiva de ter o cortejo cultural no centro da cidade, ter o baile do Fulí de Rua, estamos trabalhando na perspectiva também de a gente ter um Domingo Fulí Criança na Lagoa, com um quadro de artista e a gente reforçando e potencializando essa cultura popular nossa e, acima de tudo, dialogando sempre com nossos associados, que é nossos maiores aliados, nossos maiores parceiros. Legenda Adriana Zanotto